Música Boa noite, como vão lá? Ai meu Deus, gente a live é em pé hoje É em pé porque senta e nem chora Como que a gente faz? E agora? Tem que arranjar um jeito de colocar a câmera em algum lugar mais alto Pra eu poder fazer a live pra vocês Boa noite, Zara Primeirona Oi mãe, olha o jeito que tá aqui a sua neta Bom dia, Brasil Hoje é a aula tão esperada Tão esperada por todo mundo Justamente nela, a Helena não está colaborando O som de fundo dela Bom gente, a gente vai falar sobre entrevista de emprego É uma aula longa Então vamos gambatear vocês aí, eu aqui E assim, eu dividi em duas partes Porque é muita coisa pra falar Não sei se é Se assim, vai que na entrevista de emprego que vocês forem Às vezes as perguntas são diferentes Então assim, esse aqui foi mais ou menos uma base que eu pesquisei com uma empreiteira Pra saber o que que falam nas entrevistas Porque eu nunca fiz uma entrevista Quer dizer, nunca fiz As entrevistas que eu fiz não foram em japonês Então assim, eu não sei, não tenho experiência Eu fiz um curso muito tempo atrás No Koksai Center que me explicava, nem ensinava Como se comportar numa entrevista Como escrever o currículo, né? Como preencher E foi meio que baseado nisso E baseado no que eu ouvi Que eu fiz essas duas aulas Então pode ser que seja um pouquinho diferente De quando vocês forem fazer alguma entrevista de emprego Vamos ver se dá pra sentar agora Que aí eu coloco a câmera aqui E a gente pode começar Deixa eu colocar aqui a câmera Agora ficou centralizado Dormiu Vamos ver se não vai acordar Então é aula número 99 Amanhã aula número 100 Então vamos lá Deixa eu virar a câmera Antes de mais nada New Mas Iwata Acabei de ver Essa nova oferta de emprego Na região de Iwata Quem tá então em Shizuoka Iwatashi É uma vaga pra torno Toyohashi e Hamamatsu Agora que eu tô vendo Que tem mais aqui Toyohashi, Hamamatsu e Iwata Pessoal de Shizuoka Quem tiver interesse nessa vaga de torno Entra em contato com a página Matsura Giken Precisa de japonês básico Então acho que só com essas aulas assim Gambachiano Dá pra vocês já concorrerem a essa vaga E já usa essa aula, né? Sobre entrevista já dá pra usar Praticar Ai eu caio pulando aqui do lado Vamos começar então? Que é longa Então vamos lá Primeira coisa Quando você vai na entrevista de emprego Isso aqui é baseado no que eu fiz o curso, tá? Não sei se é assim em entrevista de fábrica Mas a porta está fechada Então knock 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 Kon 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 Que a gente fala em japonês Kon 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 Três vezes você bate Tom 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 Kon 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 E aí quando você entra Você fala Shitsureishimasu Que seria um kon licença Então Shitsureishimasu Você faz então Kon 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 Abriu a porta Shitsureishimasu Voz alta, né? Pra todo mundo te ouvir Não vai falar Shitsureishimasu Ninguém vai te ouvir O som do macaco aqui do caito Do brinquedo dele Então Shitsureishimasu Quando você entra na sala Na sala de reunião Na sala da entrevista Alto e bonso Shitsureishimasu E você entra E aí você se apresenta Seu nome Então vamos supor Eu, né? Ferunanda Tomoshimasu Ferunanda Tomoshimasu Ferunanda Tomoshimasu É uma forma Bem polida de falar Ferunanda Desu A gente está acostumado, né? Quando a gente fala o nosso nome Ferunanda Desu Seu nome E desu Essa forma aqui Tomoshimasu É a forma polida De você falar Quem é você O seu nome Então Nomi Tomo Tomoshimasu Tem o U ali Então Tomoshimasu Pratiquem porque é Difícil da gente falar, né? Tomoshimasu Tomoshimasu Ferunanda Tomoshimasu Ojigi 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 Faz, né? Aqui Estilo japonês E assim que você entra na sala Então você já se apresenta E aí então Yoroshiku Onegaishimasu Yoroshiku Onegaishimasu Então mais uma vez Ferunanda Tomoshimasu Yoroshiku Onegaishimasu E faz Ojigi E aí então Você tem o seu currículo na mão Você apresenta o seu currículo, né? Então Aqui é o meu currículo Aqui é o meu currículo Aqui é o meu currículo Rirecció Currículo Rirecció Rirecció Currículo O meu currículo Eu Quando a gente coloca um no junto com o atashi Vira Meu Então Eu Eu Watashi no Meu Ok? Meu Watashi no Só eu Watashi Eこちらが Você está Este, né? Você está Vamos supor, você está com o negócio na mão aqui Então KOTIRAが E você fala, né? Watashi no Rirecció Desu Este é o meu currículo E você dá o currículo para a pessoa que vai te entrevistar A pessoa que vai te entrevistar Vai falar Dōzo Okake kudasai Dōzo Okake kudasai É uma forma bem polida de falar Suathe kudasai Suathe kudasai Significa Senta Senta, por favor Suathe kudasai Este aqui, então Bem polida Dōzo Okake kudasai Então é a mesma coisa que falar Suathe kudasai Você vê que as suas coisas são bem formais O japonês é bem polido E antes deles falarem Que você pode sentar Não sentem Você fica em pé Até eles falarem que você pode sentar Porque pra gente, né? A gente entrou na sala Já senta na cadeira Não, gente A norma, né? De etiqueta japonesa Você só vai sentar Depois que eles falarem que você pode sentar Então Dōzo Okake kudasai Se você ouvir Dōzo Okake kudasai Você pode sentar Ou então Suathe kudasai Sente-se Mesma coisa Só que Dois jeitos diferentes de falar Aí você senta, né? Super nervoso, né? Porque essa hora a mão já tá tremendo Meninos Homens Olha só como é que ele senta Uma coisa importante Homens Sentam, né? Virado assim pra frente E aí a gente fala que a mão fica Gu Gu A mão fica fechada Em cima do seu joelho Homens Sentam com a mão fechada Em cima do joelho Né? Mulheres Gente, eu não me lembro Se é a mão direita Em cima da esquerda Ou se é a esquerda Em cima da direita Mas tem uma regra assim Se eu for numa entrevista de emprego Se você é mulher Dá uma pesquisada Porque eu não me lembro agora Se é a mão em cima assim Ou se é a mão em cima assim Mas homens Mulheres Uma em cima da outra Que eu não lembro A ordem Super formal, gente Todo mundo igual Bem estilo japonês mesmo Homens Terno Gravata Mulheres Camisa social Branca Com terno também Não sei Entrevista de fábrica, gente Pode ser que seja Uma coisa menos formal Mas A formalidade mesmo É desse jeito Que eu tô falando E aí, então Eles Não sei a ordem Das perguntas também, tá, gente? É só algumas ideias Que eles podem perguntar Então, primeiro A idade Eles podem perguntar, né? Oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? Essa primeira frase aqui, ó Oikutsu desu ka? Quantos anos você tem? Oikutsu desu ka? Ou então Nansai desu ka? Nansai desu ka? Mesma coisa, né? Oikutsu desu ka? Nansai desu ka? As duas formas estão querendo saber A sua idade Só que são dois jeitos diferentes De perguntar a idade de alguém Oikutsu desu ka? Nansai desu ka? Resposta, então Na aula 28 Tem, a gente fala sobre isso Sobre idade Aqui nesse caso eu coloquei Sanjūni sae desu Sanjūni sae desu 32 anos Sanjūni sae desu É um exemplo Você fala, né? O número sae desu Quem perdeu a aula sobre idade Aula número 28 Dá uma olhadinha lá E aí depois Pode ser que eles perguntem, né? Nansai nansai desu ka? Nansai nansai desu ka? Quantos anos você está no Japão? Nansai nansai desu ka? Quantos anos? Nansai nansai desu ka? Quantos anos? Nihon, 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 Nihon Japão? Ni imasu ka? Que você está no Japão Aí a gente aprendeu na aula número 10 Falando sobre números Aí nesse caso aqui eu coloquei Jū Jūnen ni imasu Jūnen ni imasu 10 anos Tenho 10 anos no Japão Nihon ni imasu Jūnen ni Jūnen ni ho ni imasu Como exemplo, 10 anos de Japão Ou então, eles podem perguntar de outra forma Kimashita é o verbo no passado do kimasu, de vir Ou seja, quando você veio para o Japão É uma outra forma de saber quanto tempo você está no Japão Ah, então, números a gente aprendeu na aula 10 Como eu falei no slide anterior E números maiores, a aula número 13 Por exemplo, aqui Você pode responder da mesma forma que a gente respondeu na aula anterior 10 anos atrás, vim 10 anos atrás A gente coloca o número Mae, mae quer dizer atrás Então, 10 anos atrás, 10 anos Dois anos atrás, 2 anos Três anos atrás Então, o verbo a gente usa o mesmo Ou então, se você quer falar o ano que você veio Aí são os números maiores Tipo, 2007 Então, nisenanane ni kimashita Ou então, nisenanane ni kimashita Ah, tá faltando nem aqui Nisenanane ni kimashita Tem que colocar o nem aqui Faltou Então, essas duas formas Ou você fala 10 anos atrás Ou eu vim em 2007 Tanto faz A próxima pergunta Pode ser que eles perguntem pra vocês Se você é casado É o casamento, né? Se você é casado Se a resposta for positiva Aí, kekkon shite mas Tem um chisai tu Então, fica kekkon 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 Tem que dar pausa, né? Kekkon shite mas Aí, kekkon shite mas Se você é casado Casado Se não for casado Então Ie Dokushin desu Ie Dokushin desu Dokushin Quer dizer solteiro Se você perdeu essa aula Que a gente fala sobre Estado civil É a aula número 23 A gente fala de casado Solteiro Namorando Algumas outras coisas desse tipo Então, dá uma olhadinha Nessa aula número 23 Então, se a resposta for positiva Hai Kekkon shite mas Se a resposta for negativa Ie Dokushin desu Dokushin quer dizer solteiro Então, não Eu sou solteiro Tzugi Próxima coisa que eles podem Sempre perguntem Doko ni sum de mas Doko ni sum de mas Onde você mora Aonde você mora Doko ni Doko Quer dizer onde Sum de imas É o verbo sum mas Que é de morar Então, onde você mora Onde você está morando Doko ni sum de imas Ka Aí você fala, né Naninani Shi É o nome da cidade, né Então, por exemplo Nagoya Shi Ni Sum de imas Nagoya Shi Ni Sum de imas O Shi É pra cidade Você coloca só o nome Passou demais O nome A cidade Ni Sum de imas E aí depois Eles podem Sempre perguntem Hikoshi 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 quer dizer Mudar De uma casa pra outra Você muda Hikoshi 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 Ou então Um outro verbo que eles podem usar É o Dekimasu Que também quer dizer Se você pode Então Se for usar o Dekimasu Vai ficar Hikoshi 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 Quer dizer se é possível Se sim Uma resposta bem facinha Sim, tudo bem Quer dizer que você pode mudar Se não, você não quer mudar Às vezes comprou casa Não está afim de mudar para aquele lugar que você está Você começa com Sumimasen Sumimasen Isso aqui é uma forma de você falar Bem delicada Para dizer que não, não vou me mudar Não adianta Aí você já faz aquela cara Que o japonês fala de Expressão facial é importante Também nessa hora Desculpa, mas é um pouco complicado Se você já está negando Você fala que não, não posso mudar De uma forma bem polida Suave de você falar não Ok? Ah, falando sobre carro Então Você tem carro Você possui carro Então, mais uma vez E aí Eu tenho Tenho carro Ou então se você não tem Não, não tenho Então Se tem Se não tem Ok? Ah, esse aqui é a aula número 47 Não lembro o porquê Acho que a gente está falando Arimas, né? Arimas, arimas, arimas Dá uma olhadinha na aula 47 E Mais outra forma de perguntar A mesma coisa É se você Possui o carro, né? Kuruma wo motemasu ka? Kuruma wo motemasu ka? Você tem carro? Mesma coisa do Do slide anterior Só que uma forma diferente De falar E aí Você usa o verbo O mesmo verbo da pergunta Então E aí depois Se não, né? Se não tem Então Não, não tenho Não possuo carro Então pode ser essas duas formas Arimas ka Ou então Mas o sentido da frase É o mesmo Ok? Gente Essa foi a primeira parte Deixa eu voltar aqui Para ver vocês Bom, gente Essa foi a primeira parte Como eu falei É um pouco difícil De falar sobre esse assunto Porque depende da empresa Depende da repregião Depende do tipo de emprego Que você vai estar fazendo Na entrevista Então assim São algumas coisas Que eu fiz uma pesquisa Que pode ser que eles perguntem E amanhã tem mais Tem a continuação Desse slide aqui Não lembro o que mais Que eles perguntam Ah, pergunta um pouquinho De saúde também, né? E amanhã então A gente termina Amanhã é a aula número 100 Quero todo mundo aqui Hoje tem 82 pessoas Assistindo nesse exato momento Então amanhã Voltem, gente Voltem para assistir O restante dessas aulas O Kaito está aqui, Zauro Olha Vem cá, Kaito Ele vai me dar só o negócio Acabou de jantar Então Bom, gente É isso por hoje Mata Ashita Até amanhã Ok? Acabou não Gente, amanhã tem mais Bye, bye Tchau 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 Tchau